Meus parceiros, dá um salve O videozão vai começar aqui no Muniz Mods, papai Passamos aí pra conhecer o homem É louco da hora, mano, a lojona do homem chave, hein Falou, Muniz Tamo junto Vamos pegar aqui, moleque Olha a lojona do homem ali, chave, hein Vamos lá com aquele modelo, meus parceiros E é isso, papai Que Deus abençoe, deixa eu limpar aqui a câmera Que Deus abençoe todos nós Noturnão Ai, moleque Mano, aqui a gente não conhece muito Vamos de boinha, mano Da hora aqui que a gente tá de dois Mano, a gente tá no maior chave Papo reto mesmo A gente tá no maior chavoso Uma chaviosidade máxima A gente vai pegar o maior trânsito, parceiro A gente vai gravar o vídeo hoje apresentando essa moto Acho que nem vai dar, papai Tem que ficar pra outro dia Acho que vai ter que ficar pra outro dia, meus parceiros Mano, o complicado que é agora É o horário de pico Então, nossa, assim, ó Vários carrinhos, mano Na rua, tá ligado Vamos na calma A gente colocou aqui no GPS pra ver o melhor caminho Pra poder ir Que cês tá ligando Vambora Vamos aí, parceiro Eu poderia ir pro lado, né, tiozinho E é macho, papai Mano, aqui é só na cautela Não tem muito o que fazer, tá ligado Ainda mais quando cê não conhece muito certinho o lugar, ó Cê joga ali na faixa de ônibus Horário de ônibus agora, fi Cê leva uma Entendeu Então Na tranquilidade Calma aí, Braia Olha o Braia É louco Rapaziada, e aí Que que cês acharam do projetão, mano Passei no Muniz ali pra Tirar uma fotinha Tirar uma fotinha pro homem Nunca tinha vindo aí, mano Da hora Hoje eu vi os caras tudo freando Achei que era radar, mano Tô nem vendo Vambora, vambora Trinta e poucos anos de comunidade Só fé Deus me guia Cobertura não tem a vista na Na periferia Vambora, vambora, vambora Meus parceiros Deixa o like, compartilha com todo mundo E cês tá ligado E cês tá ligado o proceder Do jeitão que deve ser Aquele modelinho Panzana 190 até o talo Vambora, vambora, vambora É, marcha na boneca Meus parceiros, ó Vamos ver pra onde tem que ir Tem que pegar ali Eu acho que onde todos os motocas Tá indo, né Eu acho que é aqui, ó Caramba, que rolê do caramba Pra poder coisar, hein, mano Que rolê do caramba Voltinha Ó os caras tudo olhando Aqui, então Ai, se eu não Eu ia por ali, ó Ia sair lá no No Santo André, já Vambora, meus parceirinhos, ó Aquele modelo Só lá na frente Vou mandar uma tocadona na motota Tá frio Era ali, radar? Viraram Vambora Caramba Caramba, o cara dá a espintar com medo da carreta, mano Valeu Olha o FZ15 aí Vambora, meus parceiros Vai perguntar pro parceiro já se ele queria ajuda Se eu Christian E�B Vambora C Id Vambora J OK D D D Su Opa Valeu Eita, pega Segura aí, meu parceiro Eu e casca de bala Os caras não tem nem seta Depois que já tá lá, quase no meio do rio Que liga a seta, né, mano? É louco É o quê? Aí, rapaziada, vambora Na Pereirinha Barreto Ô, parceiro, só que daí Você vai me falando os radaros Porque eu não manjo, não, mano Aqui, demorou? Ah, demorou, então Agui, tá me errando um pouquinho Meus parceiros É marcha na moneca, meu patrão Não, não, não Afinal Dragos Do Salesforce Do 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 Amém, parceiro! Vambora, baseado, vambora! Pega o meu celular aqui pra gravar um storyzinho, você segura no meu peito Depois que a gente passar do ônibus Aí, ó, tá gravando já, segura, 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 segura Aí, coloca aqui no meu peito mesmo Segura aqui, ó, no peito Ah, agora que tá coisando, não tá Perdeu a chance de mandar o protetimento Caramba, moleque Apareado, essa história aqui eu só vou soltar depois que eu postar o vídeo da moto, mano Ninguém viu a moto ainda, ó, fala aí, Gui Mano, ninguém já viu a moto? É, ninguém viu a moto ainda, né? Ninguém viu Só a gente passando, meus parceiros Tá ligado? Quem tá travando o corredor? É, pra gravar o corredor, aí depois você corta o vídeo É, meus parceiros, é isso aí, ó Isso aqui, mano Quem não conhece São Paulo Quer vir pra São Paulo Já saiba que horário de trânsito é isso pra pior, mano Agora imagina, hoje é terça-feira Você fala assim, mano, vou trampar de moto, tá ligado? Opa, aqui tem que... Tem que ser zique, hein, mano Aí, mano, se você quiser trampar de moto O bagulho já é coisado Cortar por aqui? Tá ligado, a gente corta, mano Lembrando Não tô cortando pela direita, tá ligado? Tô na faixa da direita Demorou, já vou cortar já, mano Você é louco, maior trânsito, mano Olha o trânsito que tá, meus parceiros Você é louco, mano Eu não tenho coragem de vir trampar de carro nem lascando, mano Se eu tenho um trampo aqui e tenho um carro, não vem de carro Eu pegava esse trânsito aí todo dia, voltando Você é louco, eu prefiro vir de trollibus, mano O trollibus passa ali cortando todo mundo Procedimento na máquina Segura aí, Gui Vambora Caramba, não dá pro cara aí Quer se enfiar na onde, mulher? Bagulho é complicado, né, meus parceiros? Você viu, mano? Nossa, mano, aqui os caras são todos cegos, parceiro E os caras é tudo cegueta Opa O sedimentinho nela Muito trânsito, mano E até aqui pela vila tem trânsito Até na vila tem trânsito, papai Valeu, tia... Opa, meu parceiro Vambora, rapaziada Ah, Marcelo, você usa muita buzina Rapaziada, esse horário é obrigatório usar, mano Vambora, meus parceiros, tá ligado? Aquele modelo Vambora, meus parceiros Vambora, meus parceiros Vambora, meus parceiros Olha, os caras estão doidões, mano Relaxa no procedimento Olha, a toca tá boa, rapaziada É louca, chave demais, mano É louco, molequinho É louco, molequinho, vambora Tô ficando a chave, mano Nossa, aqui não tem como não, mano Nossa, aqui não tem como não, mano Amaroca ali pra outro Opa, meu parceiro Opa, meu parceiro É um arranjo Vai, parça É louco Vambora, meus parceiros Vambora naquele pique Modelinho Volta do trabalho, mano Tocada não recomendada Pra menores É, tá maluco Tá gravando, meus parceiros Só na gravação Tá gravando, meus parceiros Só no malemolê É, louco, mano Eu não tenho coragem De andar essas horas de carro, mano Não tenho O carro é confortável Tá, os bagulho e tudo Mais segurança Mas, mano, não tenho coragem Dessas horas de carro, meus parceiros Olha o trânsito que tá, mano É, louco Imagina que horas Esse povo não vai chegar em casa Aí, ó Falou A placa do mano Mano, muita moto Muito carro Muita moto, muito carro Aí, dependendo, dá pra Atacar uma marcha, tá ligado? É, louco, muita coisa, mano Muito carro Muito carro, muita moto 150 reais, toda apagada, mano Ô, tá um trânsito da miséria, hein, mano Cê é doido Apareada Cês teriam coragem, mano Trânsito intenso, mano Tá mais de intenso, mano Isso aqui dá mais de 40 minutos de trânsito, meus parceiros Cê é louco Vamos, meu parceiro Nossa, essa área aqui já ia sair assoprando tudo, mano Tô acostumado com essa arinha Tá ligado? Caramba, mano O cara não anda, parça Caramba, mano É louco? Que adrenalina no coração, meus parceiros Coração chega a errar as batidas, papai Acho que tá suado É isso aí, mano Noturnão intenso O modelo Tem que não ver, então tá como Aqui, mano Acelerante A coisa tá como? Olha que vacilão, mano O cara vacilão, né? Eu tô indo dando farol alto E ele joga o ônibus O que que cê achou, meu caro? Cê achou ele vacilão também? Cê achou o cara do Yelza vacilão também? Vai embora, vai embora Vai embora Cê é doido? Ah, rapaziada Mano, tô falando muito Tô concentradaço aqui, mano Essas horas não permite erro nenhum, mano Não é não, Guizinho? Fala aí O bichão nem tá escutando Ah, rapaziada Ô, louco, ó Ah, pega Aí ela tá acelerando os motocas Olha lá, mano Vai tirando Estamos chegando Graças a Deus Já, mano Vou ver Já vai dar oito horas Já, mano Ó Não, já vai dar sete horas É louco chave, hein Guiz tá ligado, mano Fazia tempo que eu não andava de cento e sessenta, parça Nossa, hoje eu matei minhas lombrigas, hein, mano Hoje eu matei minhas lombrigas Ah, Marçal, mas é toda fuçada Oxi O que que tem? Chave, mano Da hora demais Vim no Corre hoje com o Gui E é isso aí, meus parceiros A gente não corre E o procedimento não para, mano Falo com vocês Eu ajudo quem me ajuda, mano E é isso Procedimentada na motoca Aliado, o Gui falou que vai sair hoje Vem aqui comprar um remédio Não tô entendendo Aroma que não dá pra gente passar, né, mano Vixe, não vai dar, mano Calma aí, calma aí Vai dar sim Valeu É, meus parceritos, mano A gente saiu cedo, hein Que horas que a gente saiu? Meio-dia? Duas horas? É, a gente saiu umas duas horas, né E agora é só marcha No BDP o Natal começou De boa Aí, me tuxa aí, ó Ixi, moleque Deu bolete ali Deu bolete ali O carro não subiu Molequinha doido Espera esse louco aí É macha, meu patrão É macha, só macha É louco, molequinha Porque a gente já tá no quintal Vamos embora, vamos embora Falou, 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 falou Faça uma coisa, cola muito rápido Meus parceiros É o que? É o que? O moleque deu a risada Aí ele Caramba, na frente do meu filho não Aí ele põe Não vai dar não É louco Aguenta, vem Ora, tio Corta fila, maluco É louco Vambora, vambora Deixa o like E o que vocês estão achando Dessa 190 monstruosa, pai O bagulho vai que vai, meus parceiros O bagulho vai que vai É louco Deslancho, mano Deslancho Olha o motor É louco E aí, agora Tipo assim Na sinceridade Eita, pega Nossa, parça Desculpa Não vi o buraco Ai não, meu amigo Parça, desculpa Não vi o buraco, mano É, mano Você é louco O bagulho aqui, Ana, parça O mal toca aqui anda bastante Mas é, espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente vai gostar Deixa o like, compartilha com os parceiros Se inscreve no meu canal Beleza? Bom demais Até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis Até o próximo Tchau 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 Tchau